a todos os nossos corretores. A Caixa hoje, ela financia sim imóveis em terreno de marinha com regime de ocupação. Até me compreendendo na nossa conversa, quando ele passou, isso é muito importante ser dito aos corretores. A gente tem essa particularidade na cidade do Recife, são poucas cidades no Brasil que enfrentam esse problema com uma grande quantidade de terrenos de marinha. Vocês, profissionais do mercado imobiliário, sabem que o imóvel que é situado em terreno de marinha, ele pode sofrer dois regimes. Ele pode ser um imóvel com regime de aforamento, onde o cliente, o proprietário, ele paga lá o laudênio, ou ele pode ser um imóvel com regime de ocupação. Esse sim é o que a gente chama o tradicional terreno de marinha. Então, ou ele é aforado ou ele é a ocupação. O imóvel que ele for terreno de marinha em regime de aforamento, aforado, a Caixa financia na sua integralidade. 100%. Então, a gente financia, sim, o imóvel aforado. O imóvel que tiver em sua composição de terreno, uma parte do seu terreno em regime de ocupação, que é muito comum, a gente conversamos hoje sobre a ilha do retiro, que tem a particularidade de ter o terreno 100% de ocupação, mas a maioria dos imóveis em terreno de marinha, ele é parte aforado e parte ocupação, ou ele é parte próprio e parte marinha. Então, se o terreno ele tiver regime de ocupação, até 60% da sua composição, a Caixa financia no mesmo parâmetro de financiamento. Isso atende, Felipe, cerca de 90% dos imóveis da região aqui do Recife. Lembro bem da nossa conversa que eu dei um exemplo. A gente tem imóveis na Avenida Boa Viagem que tem terreno próprio, imóveis na Avenida Boa Viagem que tem 5% de ocupação. Às vezes o imóvel é 100% de marinha, mas ele é lá 70% aforado e 30% de ocupação. Então, a Caixa financia sim. E aí, complementando, onde é que a gente busca essa informação? A gente faz uma consulta no site da SPU. E a gente clica lá na certidão do imóvel na SPU, ele vai dizer o regime, e a gente clica lá, se eu não me engano, na aba de tipo de uso. E aí ele coloca lá os percentuais que ele tem aforado e os percentuais que ele tem em regime de ocupação. Então, você procura o RIP na certidão do imóvel. Se você não localizar, você pode buscar na SPU, no site também pelo CNPJ ou CPF do proprietário. Se você não localizar de jeito nenhum, você pode buscar o atendimento presencial lá na SPU, mas identificando o percentual. E percebendo que ele tem um percentual inferior a 60% de ocupação, esse cliente é nosso, esse cliente é da Caixa, e a gente vai atendê-lo com todas as nossas melhores condições, sem nenhum prejuízo em função disso.